Cordiais saudações aos meus caros amigos e companheiros, espero que tenham um ótimo dia e que o vosso dia tenha começado da melhor maneira possível. Eu vim simplesmente dar uma dica rápida no que tange a gestão dos recursos financeiros. Algumas pessoas me têm solicitado a dizer, mas Gilson Célio, como é que eu posso gerir o meu dinheiro e tudo mais? Mas, simplesmente, a dica rápida, antes de aprenderem ou antes de solicitarem alguém para que vos instrua, vos dê algumas dicas de como gerir o vosso dinheiro, primeiro, pautem por uma gestão emocional. É muito importante que nós aprendamos a gerir as nossas emoções, porque muitas das vezes as nossas emoções é que nos levam a cometer erros crassos e que, por sua vez, esses erros crassos que nós cometemos acabam por afetar diretamente as nossas finanças. Portanto, antes de nós aprendermos ou tocarmos no assunto como gerir as nossas finanças, primeiro, cada um de nós deve-se auto-sujeitar, desculpem, à gestão, entretanto, das suas emoções. Gestão emocional, gestão das suas emoções. É importante, meus caros amigos, tenham um excelente dia. Salute, última sexta-feira. Salute, última sexta-feira.